Alô amigos do Brasil, na quinzena do aposentado Banrisul, invista no que te faz bem. O Grêmio anuncia a contratação do centroavante Diego Costa. Não é o nome que o Grêmio estava pensando em anunciar para a sua torcida. O Grêmio insistiu com vários centroavantes de renome, tanto no Brasil como fora dele. Mas as negociações não evoluíram, não deram certo por este ou outro motivo. E o Grêmio vai então reforçar o seu ataque com Diego Costa. Eu acho uma boa contratação. Apesar da idade, mas um contrato até dezembro deste ano apenas, eu acho que o Grêmio acertou. É um centroavante de grandes predicados técnicos e que poderá, se o Grêmio contratar também o Júnior Santos por um lado e Soteudo por outro, armar um trio avançado de grande conceito para o Campeonato Brasileiro e a Taça Libertadores da América. Ao contrário de muitos, eu acho que o Grêmio acertou diante das circunstâncias que aí estão. Outro que está sendo ventilado a integrar o grupo do Grêmio é o meio campo do Queiroz, que foi revelado pelo Corinthians e que está no exterior. Seria outra grande contratação. De qualquer maneira, o Grêmio vai encaminhando o seu time. Com Natan Fernandes agora no estaleiro, Soteldo também no estaleiro e tem o jogo de amanhã na arena, quando deverá ter o centroavante André Henrique jogando ao lado do João Pedro Galvão. Galvão. Ei, meu Deus do céu. Aguenta, coração tricolor. Não é fácil. Amanhã, então, o Grêmio joga na arena para defender sua liderança no Campeonato Gaúcho. O Internacional joga contra o São José à noite de domingo. Time reserva, totalmente reserva, não tem titular. A grama sintética afasta a possibilidade de Eduardo Cudê colocar jogadores titulares neste jogo. Mas é inegável a evolução do time titular do Internacional. Apesar dos adversários não terem alta qualificação no Campeonato Gaúcho, dá para se notar a evolução técnica e tática no time do Internacional, sim. Com o Wanderson passando pela sua melhor fase no Internacional, com o Alan Patrick confirmando a sua liderança e a sua criatividade ímpar, e o Valencia, que é um jogador que, quando não faz gol, dá assistência. Internacional encaminha um time bom para disputar a Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro, e pensando seriamente em ser campeão gaúcho. Há uma briga aí entre Mano Menezes e o Corinthians por causa de dinheiro. O Mano acertou com o Corinthians o seu último contrato até o final de 2025. O clube alega que, se houvesse a rescisão e como aconteceu, o clube teria de pagar nove milhões na rescisão do contrato. Mas o Mano insiste que o dinheiro é vinte milhões de reais. Vinte milhões de reais por um ano trabalhado no Corinthians. Que outra profissão oferece esses mesmos números aos seus empregados, hein? Eu não sei de nenhuma outra, nesses termos não. Talvez uma grande multinacional, mundial e tal, cifras de rescisão do seu contratado, se igualem a esses números. Mas um contrato de três anos, rompido no início do segundo, com essas cifras, eu acho que só mesmo treinador de futebol. O futebol precisa ser reinventado. Isso é imoral. Diante da penura em que vive a maioria do povo em qualquer lugar do mundo. Repetindo, diante da penura em que vive a maioria do povo em qualquer lugar do mundo. Uma rescisão de contrato com um ano apenas trabalhado, render vinte milhões de reais é uma barbaridade. Não porque seja humano, não é uma boa. Para qualquer profissional, eu acho isso uma demasia. Na quinzena do aposentado Banrisul, invista no que te faz bem. Um bom carnaval para todos. Bebam, mas depois não dirigam. Brinquem e esqueçam os problemas até a quarta-feira de cinzas. Porque daí, aí começa sim o Brasil de verdade. Abraço a todos.